Um homem de 36 anos, morador de Guararapes, morreu ontem depois de se envolver em um acidente na rotatória que liga a avenida Jorge Melen Rezeque, a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Arassatuba. É nesse trecho que a gente está observando. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um motorista de 29 anos dirigiu um caminhão. Ele fazia essa rotatória quando a vítima de moto teria tentado atravessar o veículo quando foi atingida na curva. A polícia rodoviária informou que o homem se desequilibrou, caiu na pista e foi atropelado pelo veículo. Ele morreu no local. O corpo do motociclista será enterrado às 5 da tarde de hoje no cemitério municipal de Guararapes e o caso será investigado.